A maneira como o golpista agia nas redes sociais era o que mais chamava a atenção. Ele ostentava viagens e carros de luxo e postava fotos de operações virtuais no mercado de apostas esportivas. Neste, o homem mostra que apostou 4 mil reais e recebeu 76 mil de retorno. Os ganhos mostrados ali eram altíssimos. Com mais de 500 mil seguidores, contava a história de ter saído da condição de vigilante para a de um grande investidor. E fazia vídeos falando sobre o negócio lucrativo na intenção de convencer as pessoas a investirem. Eu e minha equipe tem métodos de disciplina para buscar resultados positivos. Sem investir com a gente, seja também um vencedor. Neste anúncio feito na rede social, o golpista promete um investimento de 30% ao mês, sem que o investidor tenha que fazer nada. Ele ainda diz ser um investimento garantido e totalmente confiável. Vários outros prints de ganhos exorbitantes eram postados, na intenção de convencer as pessoas a participarem e ficarem ainda mais ricas. Este homem está entre as cerca de mil vítimas. A maioria concentrada em Bela Vista de Goiás, cidade que fica a 60 quilômetros de Goiânia. Ele não quer mostrar o rosto e contou que o primeiro investimento foi feito em junho deste ano no valor de 200 mil reais. A promessa de retorno foi de 50% ao mês. A partir do terceiro mês, eu tenho um grupo de WhatsApp, onde ele reestruturou e os dividendos foram para 30%. Mesmo assim, continuava sendo muito bom o investimento. Foi onde eu fiz meu segundo aporte financeiro, o valor de 200 mil reais novamente. De 400 mil reais até então investidos, a vítima já tinha pego 200 mil em lucros. Isso em apenas dois meses. Depois deste período, a lucratividade diminuiu para 30% ao mês e mesmo assim ainda era vantajosa. E por isso, houve um último investimento de 100 mil reais. Onde eu recebi apenas o primeiro pagamento corretamente. O segundo pagamento em diante já começaram os atrasos. Eu já solicitei uma retirada de parte do principal e onde já começaram as desculpas. Onde o banco não permitia transferências desse valor, que o limite dele estava excedido, que ele havia solicitado saques na corretora, na empresa onde ele trabalhava, na empresa de treino de esportivo. E os pagamentos não estavam caindo corretamente. E depois de um tempo, vazou a informação de que o valor que ele tinha nesse banco era somente 106 mil reais e não 5 milhões de reais, como ele dizia. Foi assim que todos já tiveram ciência que o negócio não estava bem. O golpista trabalhava hoje com o que chamam de trader esportivo, que é uma pessoa que investe na bolsa esportiva apostando em futebol, basquete, tênis ou até a corrida de cavalos. O investigado ganhava dinheiro em aplicações online e totalmente variáveis. E prometia um lucro fixo. É aí que mora o problema. Ou seja, por essa forma de negócio, nada garantia que ao pegar dinheiro das vítimas e investir na bolsa esportiva, ele teria sempre os ganhos necessários para cumprir comprometido. O advogado Antônio Miguel de Oliveira está assessorando pelo menos 200 vítimas, todas de Bela Vista de Goiás. Ele conta que o prejuízo delas chega a 5 milhões de reais. Pessoas que venderam carro, venderam moto e o pior de todos, pessoas que pegaram dinheiro emprestado no banco, emprestado em crédito pessoal, até mesmo com angiota, para poder investir lá com esses grupos de empresários aí, supostos empresários, né? Estes são os comprovantes de PICs e transferências bancárias de algumas vítimas. Valores altos, 100 mil, 50, 60 mil reais. Todos passados ao criminoso que prometia retorno do investimento de forma muito fácil. As pessoas tinham acesso a ele direto, conversavam com ele direto e ele tinha captadores, captadores que chegavam até essas pessoas e falavam, olha, vamos investir lá com o Eric, vamos até ele. E ele atendia o pessoal, tinha uma tratativa muito próxima. Algumas vítimas procuraram a polícia goiana e a investigação começou há três meses. Os investigadores tiveram o apoio do Laboratório Tecnológico de Combate à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado de Goiás e foi possível efetivar a primeira apreensão de criptomoedas em loco no Estado. Além disso, a polícia conseguiu o sequestro de dois carros de luxo e o bloqueio judicial de 20 milhões de reais. Valores que estavam em 15 contas bancárias, do golpista e de comparsas. Quatro mandados de prisão temporários e onze de busca e apreensão foram cumpridos. Dinheiro e armas foram apreendidos. Um dia bastante suave, trabalhado, onde fui iludido com uma promessa de ganho que ele alegrava ser seguro e 100% garantido. Todas essas promessas que vêm com uma fantasia por trás, e é isso que realmente acontece, uma fantasia, lucro fácil, as pessoas têm que correr disso, ficarem precavidas, buscarem uma assessoria jurídica, contábil, para que possam, quando forem investir algum dinheiro, ter realmente segurança. Casa branca, olha só. Casa branca, olha só.